A paz do Senhor, Milene. A paz do Senhor, Thalita. Estamos começando o programa Mulher Cristã. E esse programa tem como objetivo divulgar o 14º Congresso de Mulheres da Assembleia de Deus em Pernambuco. E o tema deste ano é Despertai! O Rei está voltando! O texto bíblico deste congresso se encontra em Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Mas queremos destacar o versículo 13 que diz Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E este congresso será realizado de 28 a 31 de maio no Templo Central da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Pernambuco. Thalita, hoje vamos apresentar uma pessoa que, sem dúvida, é um exemplo para todas nós mulheres que a cada dia buscamos fazer a vontade de Deus. Hoje vamos falar um pouco sobre o exemplo de Sara. Milene, a Bíblia, ela diz que o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem é encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante do Senhor. Isso está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Agora, por que essa mulher era tão especial? Quem era ela realmente e o que a fez ser tão abençoada? Sabe, Thalita, Sara seguiu a liderança de seu marido. Abraão, por ordem do Senhor, deixou seu país e sua parentela para ir a uma nova terra. E sabe quem levou consigo? Sarai, sua mulher. Ela deve ter se questionado muito. Para onde vamos? Qual será o nosso endereço para a correspondência? Quando voltaremos? Será que só vou poder levar isso? Não deve ter sido fácil para a esposa de Abraão. Hoje nós o conhecemos por pai da fé, mas naquele tempo, mesmo assim, Sara o seguiu e enfrentou, com certeza, situações difíceis. Ela deixou pai e mãe e dedicou-se ao seu esposo. É verdade. Agora, uma outra característica marcante é que Sara possuía uma beleza interior e exterior. Sara era muito formosa. Quando eles chegaram ao Egito, Abraão pediu que Sara dissesse que era sua irmã, pois se ele falasse que ela era sua esposa, certamente, por causa da sua beleza, eles poderiam querer matá-lo para a desposarem. E ela obedeceu. E o próprio faraó se encantou com ela. O Senhor, porém, livrou-a dessa delicada situação. Em outro momento, Abraão a colocou em outra situação semelhante. Sara tinha 90 anos, quando Abimelec se sentiu atraído por sua beleza e quase se casou com ela. Pedro a descreveu da seguinte maneira, Milene. Ela vestia-se de um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Isso está escrito em 1 Pedro 3, versículo 4. Isso mesmo, Thalita. Sara aprendeu também que não há impossíveis para o Senhor. Ela escutou dois visitantes conversando sobre ela, ficou curiosa e então procurou um lugar mais estratégico a fim de descobrir do que se tratava a conversa. Sara escutou que Ismael não era a semente escolhida e que ela iria ter um bebê. Tudo lhe pareceu tão ridículo que Sara riu. Nesse mesmo momento, o Senhor disse a Abraão, por que se riu Sara? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Nós encontramos esse texto em Gênesis, capítulo 18, versículos 12 e 13. Sara descobriu rapidinho uma resposta. Um ano mais tarde, tornou-se mãe de Isaac, cujo nome significa riso. Pense nisso. Em sua opinião, existe algo difícil demais para o Senhor? Sara aprendeu que para o Senhor não há impossíveis. Pedro encoraja-nos a sermos filhas de Sara, praticando o bem e não temendo nenhuma perturbação. E que Deus, o nosso Jeová Jirê, nos ajude a termos virtudes de Sara, as virtudes que ela possui, e que possamos nunca duvidar do impossível que Ele pode fazer em nossas vidas. Amém. Thalita, o Senhor é Deus de todas as coisas. Louvado e engrandecido seja o seu nome para todos sempre. Por este e muitos outros motivos, nós queremos convidar você, querida amiga, a participar do 14º Congresso de Mulheres da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, que já está chegando de 28 a 31 de maio. Participe, com certeza, Deus tem uma bênção muito especial para você e para nós, né, Milene? Com certeza. E o tema maravilhoso, despertai, o rei está voltando. Chegamos ao final de mais um programa, esperamos que você tenha apreciado com carinho. A paz do Senhor para todas as nossas queridas amigas e irmãs em Cristo. A paz do Senhor, Thalita. A paz do Senhor, Milene. A paz do Senhor para todos que chegam aos pés de Deus com sinceridade e santidade. Amém. A paz do Senhor, Thalita. A paz do Senhor, Thalita. Obrigado.